Pai Pode ser que daqui algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai, filho, talvez Pai Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca de paz Pai Pode crer, eu tô bem Eu vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo Com loucura pra você renascer Pai Eu não faço questão de ser tudo Só não quero e não vou ficar mudo Pra falar de amor Pra você Pai Pai Senta aqui que o jantar Tá na mesa Fala um pouco Tua voz tá tão presa Pai Nos ensine esse jogo da vida Onde a vida Onde a vida só paga pra ver Pai 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 Eu cresci Eu cresci E não houve outro jeito Quero só Quero só repostar Pai A água Pai Pai Você foi Pai Onde a vida Pai Me Amigo Nem você Nem ninguém Tá sozinho Maravilha, o que você está fazendo aí? Nada não, estou enchendo o saco Oi pai, tudo bem? Hoje é um dia maravilhoso Tensa Numa coisa boa Que é ser pai Olha só As crianças lindas Coisa mais linda Ser pai, ser avô Ser marido E a gente veio aqui hoje Nesse vídeo Para desejar para você um feliz dia dos pais Nós te amamos Muito Logo, logo estaremos aí Para dar um Forte beijo Um forte abraço E um forte abraço Para você Muito bem Vamos falar vovô? Feliz dia dos pais Oi pai Esse universo de pai Obviamente depois que a Julia nasceu E a ficha cai um pouco E a gente consegue entender E a gente consegue entender Não que não entendesse antes Mas a gente consegue entender bem melhor Depois que a gente é pai Porque é um privilégio É incomum Fora do comum Assim É uma coisa muito boa E eu queria te agradecer E eu queria te agradecer Por tudo que você fez por mim Por todo o apoio que você me deu Nas minhas decisões da minha vida E sempre me apoiando E me ajudando Da maneira Impossível e impossível Que você poderia E não tenho palavras Para mensurar Tudo que você fez Para mim Talvez eu Minha vida inteira Não seja capaz De eu poder retribuir Tudo que você tenha feito Por mim E do fundo do meu coração Eu te amo muito Quero te agradecer Imensamente E que a gente possa Continuar tendo sempre Essa sintonia Entre pai e filho Um feliz dia dos pais Um forte abraço Para você Daqui a pouco A gente está por aí Para poder Almoçar junto E curtir Esse domingo maravilhoso Fala pro vovô Fala Feliz dia dos pais Fala Feliz dia dos pais Um beijo vovô Um beijão Um beijão pai Fica com Deus Daqui a pouco A gente está por aí Que hoje eu sigo em paz Fala 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 Fala